Música Sempre que a gente vai ao cardiologista, o clínico, ele vai pedir uma série de exames, vai fazer teste ergométrico que a gente fala, vai fazer avaliação eletro do coração, e às vezes ele se depara com alguns exames que ele precisa pedir para outros especialistas da própria área da cardiologia. E eu convidei para estar conosco nesse bate-papo, para falar das doenças da cardiologia e exames que são solicitados, Dr. Luiz Carlos Miguita, pai, e Dr. Luiz Carlos Miguita Jr., filho, ambos cardiologistas. Seguir a carreira da medicina na cardiologia do pai, teve alguma influência do pai? Ah, teve, né? Teve, né? O pai desde cedo levava a gente no hospital, no consultório, a minha mãe é médica também, Então desde o começo era um espelho, né? Para a gente ver o pai, o pai, todo mundo falava bem, é uma coisa que puxa, né? Você acaba sendo, aprende a gostar, é uma coisa... Vai ser encaminhado, né? É uma coisa até que meio natural, se a gente for ver bem, né? O Marco também seguiu o caminho do pai e da mãe, mas é muito bacana. Dr. Miguita, é orgulho, hein? Muito grande. Então, sou médico por desejo muito grande da minha mãe. Ah, é? Então, lá nos anos 40, ainda a colônia japonesa querendo se fixar no Brasil, né? A segunda grande guerra. Então, as famílias japonesas, algumas tinham interesse de retornar ao Japão, porque eles vieram como imigrantes, achando que aqui iria ganhar dinheiro, ficar rico e voltar para o Japão. Isso não aconteceu. Foi ledo engano. Então, começaram a permanecer no Brasil, tanto que, Mafalda, pelo fato dessa pessoa não querer voltar, aliás, não querer ficar no Brasil e voltar ao Japão, muitas famílias japonesas não permitiam o casamento... Entre... Japoneses e brasileiros. Entre japoneses e brasileiros. E a minha mãe, já consolidada aqui, o meu avô também, o maior desejo é que os seus filhos fossem ou médico, ou engenheiro, ou advogado. E como o meu pai tinha farmácia, tem tudo a ver. Legal! Eu comecei a viver dentro de uma farmácia, vendendo remédio, entregando remédio e até fazendo injeção naquela época, né? E assim foi fácil. Medicina, entrou no sangue, ficou. E como o Júnior falou, né? Todo mundo falava bem do pai. Hoje, o maior orgulho meu é que todos falam bem dos meus filhos. É verdade. E, olha, agrada aos meus que terei tudo, que terás tudo, não é assim? É verdade. Então, na cardiologia, eu tive essa ideia de que os meus filhos pudessem me ajudar. complementando aquilo que eu não consigo e não fiz. Então, a ecocardiografia, que ficou o Júnior, e a hemodinâmica, o Marco César. Agora, quando você... Eu vou falar isso porque o doutor Miguita é meu médico, entendeu? Ele é meu cardiologista. E, quando você pede os exames, você faz o eletro, faz a anamnese do paciente. Primeiro passo. Daí você faz um eletro, faz a esteira. E aí, se der algum probleminha, é que você encaminha para o Júnior, no caso, para fazer o ecocardiograma. É, na verdade, é mais ou menos isso. Todas as doenças do coração devem ser investigadas por completo. Então, além de uma boa história, né, aquilo que o paciente conta, a valorização daquilo que ele fala, né, muitas doenças do coração são diagnosticadas pela forma de como a pessoa conta o seu sintoma. Aí você faz o eletrocardiograma. O eletrocardiograma tem as suas deficiências. E você tira essas deficiências com o teste da esteira. Tudo isso, antigamente, era feito fora do consultório. Aí, o raio-x precisava numa clínica X. Eu trouxe o raio-x para dentro do consultório. E, finalmente, consegui... Exames laboratoriais. Também faço dentro do consultório. E o ecocardiograma, que a gente faz tudo dentro de um ambiente só. Então, o paciente que chega em questão de uma ou duas horas, ele já fez todos os exames. Já sai praticamente com o diagnóstico e com o tratamento. E para que você não saiba também, a que sai, a minha esposa, é pediatra. E ela estava induzida também a fazer cardiologia infantil. Ah! Isso em 76, 77. Ela ficou grávida. Da Fernanda. Por isso que ela não fez esse estágio. Já estava tudo arrumado em São Paulo. Aí ia ficar completo, né? Cardiologia pediátrica dentro do nosso consultório. Miguita. Olha que orgulho, hein, doutor Júnior. E aí ele encaminha, o cardiologista encaminha, para fazer o ecocardiograma. Em que situação? O eco, ele é um exame complementar de imagem. É um ultrassom do coração. Então, você consegue avaliar o tamanho, a função, se ele está bombeando o coração bem, o sangue para frente, as válvulas. Então, muitas vezes, ele vai complementar para esclarecer uma dúvida, alguma coisa que o meu pai, por exemplo, tenha. O paciente aparece com uma falta de ar. O meu pai vai lá, faz o exame e tudo. Pode ser que esse coração esteja meio fraco. Mas ele não tem, quantitativamente, se isso realmente é verdadeiro. Tudo leva a crer que sim. O eco, ele vai mais ou menos que confirmar isso aí, através de números objetivos. Ele vai medir o quanto que o coração consegue mandar o sangue para frente, se ele está deficiente em alguma área ou não, se é uma válvula. Então, ele acaba aqui complementando o que o meu pai acabou, assim, que ele levantou de hipótese. A dúvida. Ah, então, é, o coração realmente está fraco por um problema na válvula. Ou um problema no músculo. Ou ele, ah, ele está com uma região do coração que não está batendo, ele teve um infarto. Então, tudo isso aí você consegue definir com o ecocardiograma. Dá um diagnóstico preciso, então. Muito preciso. Hoje, a qualidade de imagem do ecocardiograma permite um diagnóstico muito preciso na maioria das patologias. E esse ecocardiograma tem que tomar algum remédio, tem que ter alguma prevenção, tem que ter alguma dieta, dói? Não, essa é a vantagem. É um exame muito dinâmico. O paciente sai do consultório do médico, do cardiologista, ele... No próprio consultório a gente tem um aparelho, em questão de 5 minutos a gente já está com o paciente na sala. Em 10, 15 minutos já resolvemos o que ele tem, já sabemos o que ele tem, o que ele precisa fazer. Ele deita numa maca, não há... Não tem preparo, é um exame que praticamente não tem dor nenhuma. Indolor. Não tem nenhum efeito maléfico ao tecido, você pode repetir várias vezes, sequencialmente. Então, aí a praticidade do exame. Você consegue, além de fazer o diagnóstico, acompanhar o tratamento. Ver se ele está tendo uma melhora, se o coração voltou a contrair, se aquele líquido que estava em volta do coração foi drenado satisfatoriamente. Então ele serve para acompanhar e também para prognóstico. Aí você devolve o paciente para o pai? Devolvo o paciente para o pai. Aí o pai com base na anamnese, no exame físico, no eletro, no eco, ele vai definir qual que é a melhor estratégia. Vai precisar de algum outro exame mais invasivo? Vai só tratar com remédio? Então você, a partir desse momento, você já tem vários instrumentos para poder conduzir o seu paciente de uma maneira mais... Segura. Segura. Com menos erro, não deixar passar nada para trás. E poder, assim, dessa maneira, dar o melhor que a gente tem para o paciente. Como a gente aprende, né? Cada dia mais e mais. Eu estou com 71 anos, sabe? As portas de 72, doutor Miguita. Eu não sabia da importância desse exame do ecocardiograma. Então hoje tem uma arritmia chamada fibrilação atrial. Essa fibrilação atrial, ela é uma grande produtora de coágulos que podem migrar para o cérebro e fazer AVC. Ok. Da derrame. Então, hoje você tem substâncias para dissolver e até mesmo de evitar a produção desses coágulos. E você, antes de fazer a cardioversão, que é o tratamento elétrico da fibrilação atrial, você faz um eco tesofágico, você faz pelo esôfago. Não tendo coágulos no interior do coração, você está livre para fazer essa cardioversão. Então, a indicação do eco é muito maior do que muitas pessoas não imaginam. Não é sofisticação, né, doutor Júnior? Não é. Na verdade, é fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Pois é um exame simples e barato. E rápido. E você pode usar em qualquer momento. Você pode fazer hoje, amanhã, ecocardiograma seriados, entendeu? Então, não tem problema nenhum. Por exemplo, uma pessoa que está internada lá na UTI, teve um infarto. Um infarto grande. Lá nos grandes centros americanos, em São Paulo, você faz um ecocardiograma diário dentro do hospital para ver a evolução da função do coração. Chegaremos lá, doutor Júnior? Não, nós temos. Nós temos já aparelhos portáteis. Nós temos aparelhos que vão para a UTI. Esse esofágico nós temos também. O esofágico 3D. Já fizemos monitorização de função cardíaca dentro do centro cirúrgico. Monitorização de procedimentos endovasculares também, que o pessoal da hemodinâmica faz. O eco também faz a monitorização da função. Então, tudo isso aí que o meu pai falou, a gente já tem nos nossos consultórios. E hoje a coisa é uma foda. Hoje o Marco, você vai ter o prazer de entrevistá-lo. O Marco hoje, ele fecha aqueles buracos dentro do coração. Chama-se C&A. Comunicação Interatrial. Faz até por um dispositivo, uma prótese, que é guiada pelo ecocardiograma que o Júnior faz. E esse procedimento, até alguns anos atrás, só através da cirurgia. E hoje, através desse procedimento, quanto tempo vocês demoram para fechar um buraco, um orifício desse filho? Cerca de 10, 15 minutinhos. Fecha um buraquinho desse. Dentro do centro cirúrgico? Não, dentro da hemodinâmica. Da hemodinâmica. Não vai nem para centro cirúrgico. Aí, no dia seguinte, tem algo. Se fosse uma cirurgia, 3, 4 horas de cirurgia, 3 dias de UTI, 10 dias no hospital, sujeito à infecção. E hoje, é um procedimento rápido. E até em idosos, né? Idosos que têm problema de lesões na válvula órtica e que não têm condições cirúrgicas. Óbvio, pela idade, pela debilidade do organismo. Hoje, faz implante de uma prótese na válvula órtica, guiada pelo ecocardiograma. Então, o Marco e o Júnior são pioneiros em Londrina em fazer esses procedimentos. Isso me orgulha muito. Orgulho do papai Luiz Carlos Miguita. Obrigado, amigos. Obrigado, hein? Obrigado. Aprendemos bastante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.